Comigo aqui no estúdio, Sem Gravata, o colega jornalista Rabi Calil, boa noite. Pedro Paulo Notaro, boa noite. Boa noite a todo o público multimídia do Radar de Notícias. Começando aqui mais uma semana, mais um programa, segunda-feira, Sem Gravata, conforme anunciado semana passada, só me perdoe, mas eu já tinha anunciado muito trabalho. Muito trabalho, correria do dia a dia, mas é um vídeo espalhentório. Você sabe o que eu fiquei impressionado hoje? Virgílio Rocha é autodidata, é inteligentíssimo, não sabe dar nó de gravata? O que é isso? Estou falando sério. E quem que deu o nó? Você? O nó estava bem dado, estava bem dado. Tudo tranquilo, Pedro, passou bem no final de semana. Tranquilo. Tudo certo? Muito bem. Hoje sem Carla Ramaciotti. É. Hoje no... Está de molho ainda. Quem nos acompanha pelo Instagram, hoje não vai ter nada. Está de molho. Pô, rapaz, revi agora o deputado Eli Corrêa. É uma simpatia em pessoa. Ele é. É uma simpatia em pessoa. Um amigo, acabei encontrando também, o nosso colega também ali, que por muitas vezes já participou aqui do Radar, o alemão também. O alemão. Sebastião Bispo está aqui também, Pedro. O alemão, fica aí. Se der tempo, eu vou falar com você. Vai dar tempo. Vai, porque ele vem... Está bonito, rapaz. Ele vem de terno, de gravata. Olha, bonito. Ele está lá na sessão comigo. Ele está lá na sessão. Ele está vendo de terno, bonito, alemão, barba feita. Olha, o alemão também está um gato. Um gato, mas tudo tranquilo. Ele está um gato porque ele está arranhado, né? Rabir, vamos... A desistência do Dória, o assunto hoje, hein? Olha, na verdade, estão se criando até memes, né? Já desistiram do Dória do que já havia sido. O eleitor já tinha desistido dele. Já tinha desistido dele. Mas, enfim, eu acho que... Eu acho que ele foi pé no chão, né? Teve uma decisão. Eu acho que não foi uma decisão pessoal. Eu acho que, se você perguntar para o Dória, ele tinha a vontade de ser candidato. Mas não tem o apoio do partido. Não teve. Não teve apoio do partido. Então, eu acho que é isso. Eu acho que... E quando a pessoa toma uma decisão dessa, Pedro, que é uma decisão contrária ao coração dela, tem que ser respeitado. Na verdade, ele está pagando meio preço pelaquela traição ao Alckmin. Muito caro. Ao Alckmin e ao Márcio Francis. Muito caro. Mas está aí... Ali ele se queimou. E também... Aquilo que o Rabir... Eu até falava que eu não acreditava na campanha dele. Lembra disso? Desde o ano passado. Eu falava. Desde o ano passado. Quem puxar aí... É. Quem puxar pelo YouTube, os nossos programas, vai ver. Porque eu reafirmo aqui mais uma vez. Só os imbecis que não acreditam em pesquisas. Porque os políticos acreditam. Se o Dória tivesse 40% na pesquisa, ele não ia desistir. Foi errado? Lógico. 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 Mas a desistência dele é porque ele não decolou. Não, ele tem 4%. Ele sabe, acredita. Lógico. Ele é inteligentíssimo. É isso. É inegável que ele é inteligente. É isso. E queira ou não, sai por cima também. Por mais que ele não disputou. Lógico. Ele venceu as prévias. Disputou as prévias, venceu as prévias. Ele tomou a decisão de não sair candidato à presidência da República. Foi ele. Porque se ele bate o pé e fala, eu vou ser candidato. Ele é candidato. Outra. Renunciou ao cargo de governador do Estado. Quase que não, né? Vamos naquela fatídica quinta-feira. Foi. Nossa Senhora. Duas bombas. O Moro que saiu do Podemos foi para a União Brasil. Inclusive, Pedro, falando de Moro, aproveitando que hoje tivemos aqui a presença do deputado Eli Correa, o Moro vindo candidato a federal pela União Brasil. Olha a bancada da União Brasil. Por quê? Porque ele disputa. Serão três novos que poderão ser os campeões de votos do Estado de São Paulo. O Moro, o Eduardo Bolsonaro e o Guilherme Boulos. Tem mais um agora. Quem? O Dória. O Dória federal? Se ele for federal. Não acredito. Também não acho que ele não será. Não acredito. Eu duvido que ele já é esse. Eu já não acredito. Já tivemos o Aécio Neves, que era senador, quase presidente, e veio a federal, né? Mas aí o Aécio Neves, ele tinha a necessidade de ter o foro privilegiado. O Dória já não tem essa necessidade. O Aécio já tinha. Até a vaidade, né? É, mas eu não sei. Não sei também. Virou governador, prefeito, para vir agora. Eu acho que é melhor encerrar a Caíra. Ele volta para o ramo empresarial e seja o que Deus quiser. Agora, viu Pedro, falando até em Moura, essas coisas, hoje, agora há pouco, umas duas, três horas atrás, saiu uma nova pesquisa para senador aqui no Estado de São Paulo. Saiu uma nova pesquisa. Mas aí tem aí, Rafa, vamos mostrar aqui, olha lá, hoje, hein, essa pesquisa de hoje pela realidade... Datena, 29%, Sérgio Moro, 20%, está bem o Moro, hein? Março França, 16%. Março França ainda não decidiu o futuro dele, né? Ali é o seguinte, é... O resto é o resto, né? Ah, o resto, aí você esquece. Aí você esquece, mas se você for avaliar, o Datena, que pode ser o famoso blefe, né? O blefe, que ele tem esse prazo para largar a TV. E aí é que vem a dúvida do Sérgio Moro. Se o Datena não vir, o Sérgio Moro poderá tentar deixar de ser candidato à Federal e vir para o Senado. Mas eu acho que não vai mudar muito dali, não, Pedro. Eu acho que está ali, ó. Cair, entre nós, o melhor conselho para o Sérgio Moro seja candidato à Federal. E o melhor conselho para o Março França seja candidato a senador. Eu acho que está para ele. Fica todo mundo bem. É. Fica todo mundo bem. Não, porque aí o Datena sendo blefe, o Moro, Federal... E o melhor conselho para o Datena, fique na Bande. É. Até para ele mesmo, né? Para ele mesmo. É para ele. É errado, né? Não, mas a China. Imagina. Ó, dei três conselhos bons e gratos aqui. Registrados. Registrados. E aí, Pedro, pelas movimentações aqui na cidade de Guarulhos, Pedro, mais um vereador na lista. Para quê? Para deputado federal. É bom. É verdade, mas o Sérgio Magno. Já vi, ele estava bravo hoje. O Sérgio? Estava bravo na sessão? Eu não acompanho a sessão. Foram protestar em frente à farmácia dele lá por causa do lixo. Ah, vi. Ixi, eu vi. Eu vi até moradores colocando lixo na casa de vereador. Mas do Sérgio Magno, na verdade? Qual a partida? Sérgio Magno, do Patriotas. Estive com ele na sexta-feira, fomos tomar um café, mandar um abraço para o vereador. Sérgio Magno. Tem um grande trabalho ali no Jardim Bondança, ali para a região do Santos Dumont. Ali, ele é pré-candidato a federal pelo Patriotas. Com o bico ali? É, mais para frente. Ali para o Jardim Lenise, Santos Dumont. Ah, Lenise. É isso. Lá é mais conhecido como Jardim Bondança. Ali. Ele foi bem votado. Vinha São João aqui lá. Ele foi bem votado. Teve urna lá, no Jardim Bondança, lá. Teve urna na escola. Por urna, ele teve 80, 90 votos. O próprio candidato a prefeito, Antelão e Gutt, tinha 70, 60. Ele teve mais votos que até o candidato a prefeito. Um fenômeno lá. Um fenômeno. Um dobradinho com o Gileno? Vai fazer uma dobrada com o Gileno em algumas regiões. E sim, ele deve fazer outras dobradas também. Mas uma dobrada casada, partidária, do Patriota, Sérgio Magno e o Gileno. Quantos votam no Patriota? Então, no Patriota, Pedro, para a Federal, não tem nenhum deputado com mandato. Nenhum. Nenhum. E, de acordo com a chapa, acredita-se que uns 50, 60 mil pode estar eleito deputado federal. E na chapa de estadual, que tem um Gileno que está disputando lá, tem um único deputado que é o Sargento Nery, que foi eleito com 35 mil votos. Então, deve estar brigando nessa faixa aí, 40 mil. Não é um partido ruim de ser eleito, de ser eleito. É um partido, basicamente, com... Armando Matos, PDTista. O Aldo Rebelo, senador, vai crescer. Do PDT, né? Ah, tomara. Vamos ver. Pode ser também. Vamos falar do eleitorado de Guarulhos? Vamos falar do eleitorado de Guarulhos. No dia 4 de maio, foi finalizado o prazo para regularizar o título de eleitor. Então, mas não foi totalmente atualizado o sistema, mas nós já temos alguns parâmetros. Você vê que engraçado, né? Em 2018, o Guarulhos foi muito prejudicado por causa da biometria. Sim. 150 mil eleitores deixaram de votar. Então, candidatos guarulhenses a deputado, todos eles foram muito prejudicados. O próprio Eli. Sim. O Eli, o Jorge Wilson, o Alencar, o Gileno, o Márcio Nakashima. Todos eles foram prejudicados porque o Guarulhense saiu em desvantagem. Você sai de um colégio eleitoral que você vinha de 2016 com 900 mil eleitores, aí, dois anos depois, cai para 870. E, geralmente, toda eleição aumenta o número de eleitores. Só que o Guarulhos acabou indo para o lado contrário. Isso prejudicou. Então, agora nós vamos passar. O Guarulhos vai ultrapassar a barreira dos 900 mil eleitores. Mais de 900? Vai. 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 Estão se finalizando, mas já tivemos um dado específico. 54% dos eleitores Guarulhenses são mulheres. É maior. 46% homens. Esse é um perfil. Por gênero. Um perfil. É. Agora, você vê. Você vê. 50% solteiros. Que declara o Estado Civil. Hum. Solteiros. E 40% casados. Tem 10% indefinido? Não, tem. É que quando está namorando, fala o quê? Enrolado? Como é que fala? É. Eu também não sei responder. Falar que é solteiro. É por isso. Não, aí tem também 5% divorciado e tem viúvos também. Né? Agora, um detalhe interessante que é escolaridade. É. É. Escolaridade. Escolaridade. Pasmem. É. Declarado. Declarado. Isso aí é oficial. É TSE. É declarado. Nós temos 2% de eleitores analfabetos. Só dois? Eu não aguento. Só dois por cento? Ai, você, 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 você é fogo. Tem dois por cento. Fora os diplomas falsos, né? Porque nós temos Guarulhos e a terra do diploma falso. Não quer dizer. Nossa senhora, o maior público, eu não aguento. O maior público, escolaridade do eleitor guarulhense, é de ensino médio. 40% do eleitorado guarulhense tem o ensino médio. Não é nem o fundamental, o ensino médio. É o ensino médio. É o ensino médio. 40%. Superior, olha só, 15%. Completo. São dados. Tem mais dados que nós vamos apresentando nos demais programas. Mas, eu acho, o que foi? Arlene Costa, depois da taxa do lixo, ficou difícil para esse vereador citado. Sou dessa região do Bondança, né? O Sérgio Magno. Ah, do Sérgio Magno. Do Sérgio Magno. Aí, Rabir, quanto tempo na frente do espelho para fazer esse topete? Muito boa, Flamir. O Flamir, o Flamir, eu vou te falar, viu? O Flamir é um fãzaço, nos acompanha no Instagram, está lá. Olha, eu não tenho muito tempo, não, Flamir. O Flamir, já está automático isso aqui. Nossa, eu estou no 5%. 5% do quê? Eu não entendi, Onisinha. Eu não entendi também. 5% ou 15%? Deve ser 15%. Ah, acho que 5% divorciado. Ah, tá. Ah, 5% divorciado. Só 5%? 5%, declarado. 5% declarado divorciado. Tem muito divorciado que se declara solteiro, né? Então. Dependendo de como foi o divórcio, é melhor falar que nunca foi casado. O cara não fala que é divorciado, o cara fala que é solteiro. É difícil, é difícil falar. Geralmente, você só vai... É isso aí. Solteira, Onisinha. Você é solteira. Então, Onisinha, você é solteira. Casou, não estava... Se divorciou, é solteira. E é isso. Então, Pedro, eu acho que... Que mais de parâmetros? Eu acho que é isso. Idade. Para você ver, as idades, o maior eleitorado é o maior público de todos esses 900 mil eleitores está na faixa etária de 40 a 44 anos, Pedro. Não é tão jovem. É, que... 40 a 44? Não, não é tão jovem, não. Eu estou nesse público aí. É, então. Não é tão jovem. Dá uma segurada aí, calma. Eu estou nesse. É a maior faixa etária. Já passou dos 30, já vai causar que ano, velho. Não, imagina. Imagina. Então, aí, é entre 40 e 44... 80. Está vendo? Eu sou de 80. Você não viu o Montoro ser governador? Você não viu o Pascoal também ser prefeito? Vi. 88? 88. 88 anos? 10 anos. Mas você sabe que eu, com 10 anos, Pedro, eu, antes de ir para a escola, eu assistia o horário eleitoral. Com 10 anos de idade. Até que, enfim, alguém escreveu algo. Volta aí o João Pedro aí. Taxa do lixo é uma lei federal. Podemos questionar o valor, não é uma lei. Está certo. O valor, sim. O valor é definido pelo governo municipal. Pronto. Sou fã de vocês, dois juntos. Além de ótima informação, ele dá um pouco de humor na política local. Obrigado, César Aguiar. Obrigado, César. Grande César. Espero que você tenha se recuperado bem. Melhores. Eu vi nas redes sociais o susto aí. Bem-vindo de volta, César. Muito bom vê-lo aí. E é isso, Pedro. Está certo. Parabéns pelo trabalho aí. 900 mil eleitores. 900 mil eleitores. Vai passar, como não finalizou tudo. Posso lançar uma polêmica em cima desse... Pode. O número de vereadores em Guarulhos, proporcionalmente, comporta mais vereadores. Como assim? Mais de 34. Ah, já. Com 900, eu acho que cabe 37 a 38 vereadores. É, que na realidade é 37. De 35 a 37. Na verdade, pode até 37. Aí a Câmara é que determina se quer aumentar só mais uma, só mais duas vagas. Pode até 37. Então, seriam três vagas. Ah, nós temos um... Ô, Rafa, está no ponto aí aquela colinha. Só para mostrar para o pessoal como é que foi anunciado pela Justiça Eleitoral. Essa é a colinha oficial, Pedro, de como será a ordem na urna eletrônica. Que malzinho nos anos 80. Você vê só. Federal sempre primeiro, né? Federal e Estado. Você sabe por que que vem para o Legislativo primeiro, né? Porque eles, senão ninguém vota. Porque senão o cara vota para o presidente e vai embora. Aí os imbecis vão lá, querem votar direto para o presidente. É, essa urna está fraudada. É, caralho aqui no... E detalhe interessante, é só esse ano é um senador apenas, não vamos escolher dois. Depois governador e presidência da República. Essas são as nossas informações, Pedro Paulo Notávio. Obrigado. Deixa eu chamar meu amigo alemão que está aí nos bastidores. Obrigado, Rabir. Até segunda. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Rabir. Vamos lá, produção. Rapidíssimo intervalo. Obrigado, Rabir.